Fala aí, família! Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente do normal, vai ser um pouco fora do padrão E antes de tudo eu quero falar pra vocês que Minha voz tá meio esquisita porque eu tô um pouco gripado Ou fiquei no vento, fiquei resfriado, sabe? Isso Não é corona, mas se for corona também já tô salarando, então dá na mesa Então bora pro vídeo, a memória do cartão E minha câmera tá sem bateria também, então tem que ser correndo, vídeo dinâmico e só bora Guys, antes de tudo nesse vídeo eu vou precisar arrumar este cômodo da minha casa Porque eu vou precisar fazer um negócio nele aqui, que vocês já devem saber por causa do título Então bora arrumar isso aqui rápido porque tá uma correria aqui hoje E bom, guys, pra esse vídeo eu vou precisar desse ursinho de pelúcia Que não tá aparecendo mais o seu ursinho de pelúcia nos últimos dias, ela tá meio feia Porque precisaram tosar ela e eu não curti dessa vez não, ficou bonito não, ficou parecendo, sei lá Sei lá, mas não curti, ficou meio feio isso aqui, mas dá pro gasto Só bora Aqui a Azão e, guys, tá descobrindo o novo recinto dela Provisoramente até eu gravar esse vídeo, né, Zoe? Oh, para de andar, você tá andando muito rápido Né, Zoe? Fala oi pra câmera aqui, Zoe? Fala oi pro pessoal Vem cá, psiu! Oh, oh! Ela não me escuta, guys, é porque ela tá entertida hoje Né, Zoe? Vai lá a carita dela Haha Guys, pra esse vídeo de hoje eu vou precisar do meu tablet Porque, o que que eu vou fazer no vídeo de hoje? Hoje eu vou testar e descobrir quais são os QIs da Zoe Que no caso é meu urso de pelúcia, meu dragãozinho ali E aí, vai ser o seguinte, vão ser cinco desafios Que eu anotei aqui no page do iPhone Vão ser cinco testes, na verdade, guys O primeiro eu vou precisar de algumas coisas Vou precisar pegar alguns itens lá na cozinha Pra conseguir fazer esse desafio aqui O segundo teste também Eu, em todos eles, praticamente, vou ter que cronometrar O quanto de tempo que a Zoe vai conseguir fazer O que tem que fazer nesse desafio Então, ó Pro primeiro desafio, vou precisar Primeiro teste, na verdade Tá falando aqui uma lata Só que eu não tenho uma lata Vou pegar um pote mesmo Que deve servir Um petisco que o meu cachorro goste A Zoe gosta de vários petiscos Só que acabou dela Vou ter que fazer Vou ter que pegar uma maçã Pra fazer isso Ou até mesmo a ração dela Porque tá quase na hora dela comer E ela deve estar com fome E também com cronometro Então, vamos lá caçar esses pertences Porque o vídeo de hoje vai ser da hora Então, só bora Bora, ó Para realizar o primeiro experimento Vai ser o seguinte, ó Faça o seu cachorro sentar E se ele não ficar parado Peço pra alguém segurar Pelo coleiro Mas ela fica sentada Porque ela obedece Então, mostre o petisco Que no caso vai ser a ração Que não tem petisco Mostre o petisco Para o seu cachorro E deixe ele cheirar Em seguida Com toda a atenção do cachorro Coloque o petisco Bem devagar no chão A dois metros dele E cubra com a lata Que no caso é o pote Que não tem lata E logo depois Comece a cronometrar O tempo E incentiva o seu cão A pegar o petisco Então, bora lá então Ó, Zoe Isso aqui é o petisco Ela já quer ir Calma Vou colocar um pouquinho Nesse pote Nossa, eu pus muito Calma Aqui, isso aqui tá bom Ih, ó Ela tá aqui, né Vamos ver Vai, Zoe Fica 1, 2, 3 e Peraí Ela não vai ficar parada Já Pra eu não vou entrando Vamos ver Ai, não vou entrar pra ver Ó lá, vamos ver Vai, Zoe Pega, pega, pega Aqui, ó Pega, pega Pega, Zoe Ó, ela tirou E deu 40 segundos Guys, então deu 40 segundos Ela tá comendo aqui embaixo Então, ó A pontuação é a seguinte, ó Se o seu cachorro jogar a lata longe E pegar o petisco em 5 segundos Ou menos 5 pontos É, de 6 a 15 segundos 4 pontos Se o seu cachorro demorar De 16 a 30 3 pontos E se ele demorar até De 30 a 60 segundos 2 pontos Então, a Zoe ganhou 2 pontos Eu acho que Como por ser a ração dela Ela Ela não queria muito Eu vou tentar fazer com maçã Porque maçã eu sei que ela gosta Então, 2 pontos para o primeiro teste Bora aqui então, guys Para o segundo teste, ó Uma toalha de banho grande E um bronômetro Como realizar esse teste É, seu cachorro precisa estar bem acordado Ela tá, porque ela não dorme muito Primeiro, deixe o cão cheirar a toalha Em seguida, jogue rapidamente a toalha em cima da cabeça do cachorro A cabeça e os ombros devem ficar cobertos Então, o cachorro inteiro deve estar coberto Se possível, pratique sem o cachorro antes E apenas observem em silêncio Entendi muito bem não, mas vale Bora testar isso daqui Vou lapegar uma toalha Vou tacar na cara da Zoe Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Senta Dá pato Muito bem Muito bom Guys, peguei a toalha aqui E eu tô sem ninguém Pra gravar pra mim Por isso tá sendo mais difícil gravar esse vídeo Mas, bora testar Tem que deixar as Zoe cheirar Peguei a toalha suja Porque isso também é ruim Me mata Eu vou tacar em cima da Zoe Vem, tá Zoe Essa Zoe é doida Vem, Zoe, aqui, ó Ó, deixar ela cheirar Vou tacar em cima da cabeça dela Vamos ver o que tem que fazer depois E tem cronometrar também Então, bora, vai Eu vou tacar a cabeça dela Vou cronometrar Aí Ué, ela tá cheirando a toalha Aí 10 segundos A Zoe se livrou em 10 segundos Deixa eu ver quantos pontos Que é 10 segundos Que famíola Ó, se o cachorro se livrar da toalha Em 5 segundos ou menos 5 pontos De 6 a 15, 4 pontos Então a Zoe está atualmente com 6 pontos Que ela ganhou mais 4 agora Bora pro teste 3 O teste 3 é o seguinte Como realizar o teste Que é em seu cachorro Primeiramente Escolha o momento Em que seu cachorro Esteja sentado A 2 metros de você Uma coisa espontânea Que tenha sido ordenado Para sentar ou ficar quieto Olhe intencionalmente Para o seu cachorro Quando o seu cão Olhar pra você Conte em silêncio Até 3 E aí então Dê um sorriso grande Ó, é o seguinte Se o seu cachorro Vier com o rabo abanando 5 pontos Se o seu cachorro Vier devagar Ou apenas até uma parte Do caminho Sem abanar o rabo 4 pontos E assim por diante Então vamos fazer esse teste Vai gente Vamos embora A Zoe está ali Para trás Vamos ver Que ela vai olhar pra mim Não vou fazer Olha que ela veio Com o rabo banana Só que ela não veio em mim Eu acho Ela veio aqui do lado Mas O seu não né Zoe Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Ai que gatinho Gente Deu certo Então Ela ganhou 5 pontos Ela veio rápido Agora eu no rabo Então é isso Sim guys É isso mesmo Se o seu cachorro Vier com o rabo abanando 5 pontos Foi o que ela fez Né Zoe Mas ela foi no sofá Não sei se foi em mim Mas na hora que ela me viu Eu sorri pra ela E ela veio abanando Então Deu certo né Bora para o teste 4 O 4 é o seguinte Eu vou precisar dele Uma toalha de mão Só tem queda ali Que é grande Um petisco Que ele gosta Tem que ser a ração Porque eu estou sem petisco O ojo e o pronome Para realizar o teste De queim e seu cachorro Faça o cachorro sentar Mas se ele não ficar parado Peça para alguém Segurar pela coleira Vou fazer ela sentar E ela fica paradinha Mostre o petisco Para o seu cão E deixe ele cheirar Beleza Em seguida Com toda a atenção Do seu cachorro Coloque o petisco Bem devagar No chão A dois metros dele E cubra com a toalha E comece a pronometrar O tempo E incentiva o seu cão A pegar o petisco Então bora fazer isso Vou colocar aqui Cobri Ela viu Sentiu Calma Eu vou cronometrar Vai ó Cronometrando Ela está pegando Um papel no chão Pena Vai isso aí Ela está sentindo o cheiro Vamos ver Nossa A toalha está molhada Está pesada Será que ela só vai cheirar? Ela está tendo Comer por cima da toalha Olha aí Ela não para de cheirar Vamos ver Dois minutos e vinte Ela enfiou aqui de baixo E acabou Mas ela está comendo Nossa guys Pior dia que eu escolhi Para gravar esse vídeo Não tem ninguém Para gravar aqui comigo Para me ajudar a gravar E Não tem petisco das oito Eu fui ver lá E acabou os petiscos Que ela mais gosta Que no caso Umas bolachinhas Que eu como Que ela gosta Cada vez que ela faz As coisas que eu mereço Eu dou para ela Só que acabou Mas ó Vamos ver De trinta a sessenta minutos Três pontos É Ela não desistiu Está falando aqui Se o cão tenta pegar o petisco Mas desiste Dois pontos Ela não desistiu Só que ela demorou Mais de setenta segundos Então É três pontos De trinta a sessenta Três pontos Mas como ela não desistiu É três pontos Agora Para o teste cinco Fazer uma mesa baixa É o suficiente Para impedir que o cão Passe a cabeça por baixo Mas dá o suficiente Para que ele consiga pegar Com a pata Um petisco que o cachorro goste Pode ser um biscoito E um cronômetro Como fazer o teste QI Vamos ver Tenha certeza Que seu cachorro está Te observando De perto Mostre o petisco Para o cão E o deixe cheirar Em seguida Com toda a atenção Do cão Coloque lentamente O petisco Embaixo da mesa Numa distância Sem que ele consiga Alcançar com a pata Começa para aumentar O tempo E incentiva o cão A pegar Então Tem que achar uma mesa Eu acho que Deixa eu ver Daquela mala ali Eu acho que dá Deixa eu procurar uma mesa Aqui e vou trazer Para vocês verem Bora lá guys Foi as razões de cheirar Cheirou Beleza Colocar o cão E vou cobrir com a mala Calma Não tem ninguém Para gravar comigo Vai ser difícil Sai Ó Peguei Peguei Coloquei ela aqui debaixo Tá Vamos ver Vai Zui Pega Pega Vai Um Dois Ela quer ir na câmera Três Quatro Ó o petisco Tá aqui Vamos ver se ela vai achar Alguma coisa Bora Zui Tá ali debaixo Aqui ó Ela nem viu Que eu botei o trem Aqui debaixo Eu acho Vem cá Vai Zui Ela tá cheirando Nossa guys Eu nunca tinha ficado Tão decepcionado Com um vídeo Igual hoje Mas O que importa é a intenção Acho que deu para vocês Se divertirem um pouco Mas no último teste Que foi o teste 5 Ela Eu acho que ela se assustou Quando eu coloquei A bala em cima do petisco Porque ela ficou olhando E nem quis tentar Aí na hora que eu tirei a mala Ela foi correndo e pegou Ela nem quis tentar Acho que ela ficou com medo disso Porque para esse teste A recomendação Era ter duas pessoas Ou três Para ajudar Uma para gravar Outra para segurar o cachorro E eu para fazer as etapas Como eu estou sozinho Eu tive que colocar no tripé Aqui E tentar pegar algumas cenas E foi complicado demais Primeiro que Não tinha nenhum petisco Para a Zoe fazer as coisas Depois não tinha gente para gravar Mas no fim Eu acho que deu certo Vamos somar os pontos da Zoe Então 15 pontos A pontuação final do teste É o seguinte Vamos ver Bora guys O resultado é o seguinte Se tome a pontuação Do seu cachorro Nos 6 testes Eu fiz 5 Não fiz 6 Então eu vou diminuir 5 pontos Que era do último Então é o seguinte De 15 a 25 A Zoe fez 16 Seu cachorro é esperto Mas não vai para a faculdade Que no caso é a Zoe Mas enfim Se você gostou desse vídeo De verdade Se você reconhece Meu esforço Que eu fiz para gravar esse vídeo Já vai deixando seu like Embaixo Porque o seu like Me ajuda bastante Porque eu consigo me dizer Se você está gostando Ou não está gostando dos vídeos E a última coisa Que eu quero pedir para vocês É se você caiu de paraquedas Que não me conhece ainda Já vai clicando no botão De se inscrever no canal Porque sai vídeos Todas as semanas Nas 7 horas da noite Mais especificamente As segundas As quartas e as sextas As 7 horas da noite 7 horas não Desculpa As 8 horas da noite Guys É isso Eu vou ficando por aqui E até mais Eu vou ficando por aqui